boa tarde pessoal tô fazendo esse vídeo porque eu tenho uma muda plena de cipó café que já está terminando a florada ó ela tá com três meses e doze dias colocando flor eu fiz até um vídeo dela ela está no local inadequado que é um saco de cinco quilos e esse saco de cinco quilos ele está no saco de cinco quilos nesse pó aqui o que acontece as pessoas falam aí na internet que ela necessita de mais de uma planta para que produza flores e frutos flores não né flora produz sozinha mas frutos precisa de mais de uma planta que não seja um clone ou seja que você não tenha feito por por e raiz não tenha feito em raizamento uma estaca não estaca não né no cipó que ela está na estaca em cipó então eu mantive essa planta aqui que era para mim tirar a prova dos nove saber se realmente procedia ela está no local inadequado está sendo mas mesmo assim eu consegui tirar a prova vejo ali ela está com uma flor entendeu já mostra aqui uma uma semente no caso a flor foi fecundada ela é uma planta única mesmo assim fecunda eu havia falado a flor ainda tem algumas flores do cipó café e ela fecunda mesmo dando sozinha só um pé então isso de que precisa mais de um pé é mito aqui ao redor da minha casa tem só casa mesmo asfalto não tem conta nenhuma muito menos cipó café e essa daqui eu comprei de são paulo e só tem uma planta as outras morreram então mesmo assim só com uma planta ela fecunda ó então é mito que necessita mais de uma planta